Brrrr 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 Dou uma nota ao meu desafio Salteio palavras num papel Em tom de sentimento maior Pinto melodias a pincel Queres música boa A voz é tudo que sou Escuta Sente Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Queres música boa A voz é tudo que sou Escuta Sente Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Com força para a luta Agarro o sonho Enfrento o medo que me assombrou Essa guardada num peito vazio São pautas de amor que alguém me deixou Queres música boa A voz é tudo que sou Escuta Escuta Sente Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Queres música Queres música boa A voz é tudo que sou Escuta Sente Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Eu digo, escrevo, faço, canto Tudo o que penso Deixo o beat entrar Mexer, deixar O corpo suspenso Eu não me escondo Apareço Mostro a minha voz Mad cuts Mistura A vibe é feita por nós Eu digo, escrevo, faço, canto Tudo o que penso Deixo o beat entrar Mexer, deixar O corpo suspenso Eu não me escondo Apareço Mostro a minha voz Mad cuts Mistura A vibe é feita por nós Vestida da luz Que me fez crescer Coloquei à sombra A minha raiz O origem quente Que fez de mim Alguém que embora humilde É feliz Queres música Doa Voz é tudo o que sou Escuta Sente Cresço Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Queres música doa Voz é tudo o que sou Escuta Sente Cresço com o meu dom E danço a luz do meu som Luta Para sempre Luta Para sempre Ficou Ficou É tudo o que sou É tudo o que sou É tudo o que sou É tudo o que sou